Olá a todos, sejam bem-vindos a nossa cobertura do alargamento da Praia de Matinhos. Esse é o primeiro vídeo após o início do bombeamento de areia que começou ali no canal da Avenida Paraná. Está indo sentido ao Sesc e essa fase aí vai até lá ao final onde tem o mirante lá, onde tem as pedras lá e o mirante. Após alguns dias vamos ver como está a situação aí da praia, o quanto foi alargado aí nesses primeiros dias. Aqui vocês podem observar que em direção ao pico de Matinhos ali ainda não foi nada alargado, né? Essa parte aqui ainda não teve o início, o alargamento, tendo alargamento mesmo só aqui a partir do canal da Avenida Paraná em direção ao Sesc. Por enquanto ainda do projeto, apenas o alargamento da praia, ainda não iniciou ainda a parte de pavimentação asfáltica, do calçadão e paisagismo. Logo que começar a gente vai manter vocês informados aqui nos vídeos, vamos mostrar as imagens pra vocês. Aí vocês podem observar que o alargamento ocorreu aí onde estão os tubos, ali do canal até lá chegar ao Sesc. É praticamente a metade do caminho até lá ao mirante, lá as pedras. Aqui nessa imagem vocês conseguem observar aqui bem a diferença de quanto foi o alargamento, né? Aqui a parte onde não foi alargada, a quantidade onde chegam as ondas e ali pra trás vocês viram o quanto que foi alargado, né? Foi alargado aí quase três, três a quatro vezes mais do que o que era a praia naturalmente. Podemos observar aqui também que o reforço pro calçadão já está chegando lá na parte das pedras, lá no final desse trecho da praia ali de Caiobá. Agora voltando aqui, né? Voltando em direção a parte do alargamento, também podemos observar aí a quantidade da praia que já foi alargada só nesse trecho aí desses dias que iniciaram o bombeamento da areia. Falando um pouquinho sobre esse pedido do Ministério Público para a paralisação da obra, que é uma ação civil pública solicitada em conjunto com o Ministério Público Federal, que alega que não foi feito um correto estudo de impacto ambiental. O consórcio Sambaquilli foi indagado por isso, né? E respondeu que quem tem que responder isso é o estado do Paraná, que contratou os seus serviços, né? Já o governo do Paraná não recebeu ainda nenhuma notificação judicial. Vamos esperar aí pra ver o que acontece aí na sequência com essa questão da paralisação da obra. Há então as máquinas fazendo a movimentação da areia, né? Fazendo a movimentação da areia pra que ela fique na posição certa, enquanto a água escorre em direção ao mar novamente. O litoral do Paraná é muito carente em obras, assim, de grande porte. Temos essa obra do alargamento aqui, vamos ter também a obra da ponte Guaratuba-Matinhos, que também vai gerar bastante impacto ambiental. Também, com certeza, vão haver problemas com o Ministério Público. Sempre quando acontece uma obra grande, assim, que gera impacto ambiental, sempre tem essas situações com o Ministério Público. Inclusive, tem um vídeo do governador do estado, Ratinho Júnior, dizendo que ele iria duplicar a PR-407, de Praia de Leste até Paranaguá. E não foi duplicada porque o Ministério Público entrou com uma ação e isso atrasou em mais de dois anos a obra. Ele precisava, estava com a verba pronta já, era uma verba federal, se eu não me engano, e ele acabou usando a verba em uma outra cidade do norte do Paraná porque ele precisava usar essa verba e com o atraso do Ministério Público acabou tendo que modificar esse projeto e acabou até hoje não saindo. Só deixando claro que o Ministério Público também não é o vilão da história, ele só está fazendo o serviço dele, que é receber uma denúncia e investigar e ver se está tudo certo com a obra. Ele não é o vilão da história, só deixando bem claro. Aqui agora uma imagem mais ampla, uma mais ampla e um pouco mais baixa para poder a gente ter uma comparação do que foi alargado e o que não foi alargado ainda. Recebemos nos nossos vídeos muitos comentários de pessoas a favor e pessoas contra a questão desse alargamento da praia, a questão dessa revitalização. São, claro, muito mais comentários a favor do que contra, mas a gente entende até algumas pessoas dizendo que esse dinheiro poderia ser mais bem investido em outras partes da cidade. Mas veja bem, o município não pode usar um dinheiro que é destinado para uma obra para usar em uma outra obra municipal. Praticamente isso aqui é uma obra estadual. Mas qual é o sentido dessa obra que está sendo feita? O sentido é que com mais turistas a arrecadação do município também aumenta. Lógico que não é certo você fazer melhorias só onde o turista passa. A cidade tem outros bairros, mas a maior arrecadação com a vinda de mais turistas gera verbas para que sejam usados também no bairro. Então é esse o intuito da obra, é fazer com que aumente o turismo na cidade e isso gere mais arrecadação para que possa ser usado na própria cidade. Caso vocês tenham alguma informação, alguma correção a fazer ou alguma sugestão de vídeo que vocês queiram, podem colocar aqui nos comentários, tá ok? A gente vai levar em consideração essas perguntas, esses comentários para os próximos vídeos. E aí a Draga Galileu Galilei lá no ponto de envio da areia, onde ela acopla lá a tubulação e manda a areia com água aqui para a praia. Beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aí semana que vem vamos fazer mais um vídeo mostrando aí, acho que na semana que vem já deve estar chegando ao fim lá perto das pedras, lá ao final desse trecho de alargamento. Tá ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, não esqueçam de se inscrever. Tá ok? Um abraço, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho